E abre o placar 1 a 0 Atlético Mineiro. Reinaldo tá fera no jogo, ele faz o segundo. E usando a cabeça faz também o terceiro do galo. Foi seu décimo quarto gol no brasileiro. Ele é o artilheiro do campeonato junto com Paulo Nunes. Os paranaenses votam melhores no segundo tempo. Luiz Carlos diminui. Ozeia se atira na bola. Ela bate em Dinho, gol contra, ficou nisso. Atlético Mineiro 3, Atlético Paranaense 2. O galo ganhou o jogo e a vaga.